Eram outros tempos, outro inimigo. 60 homens da unidade de elite foram enviados para enfrentar um ataque de 500 soldados. Seu objetivo, manter a força inimiga longe de um hospital e manter seus ocupantes vivos. Por três dias eles defenderam, mas os números do inimigo eram grandes demais. Os 60 viraram 15. Eles não durariam outra noite, e o inimigo sabia disso. Na calada da noite, eles evacuaram o hospital, enviando somente um deles para liderar o caminho. O resto voltou à linha e se posicionaram sobre os corpos dos irmãos mortos. Enquanto esperavam, o sangue dos mortos correu sobre eles. A areia grudou nas suas peles como um manto e os mudou. Os ungiu. Quando o inimigo se aproximou, os 14 que restavam surgiram da areia do deserto. Eles eram caçadores que não podiam ser vistos. Camuflados, os seus inimigos não puderam se defender. Quando os homens ficaram sem munição, usaram as facas. E quando as facas ficaram cegas, usaram as mãos. Quando o pó e a areia baixaram, apenas um inimigo havia sobrevivido. Ele foi encontrado no deserto, vagando errante e traumatizado. Ele avisou os demais de uma força tão ameaçadora e invencível que só poderia ser dita sobrenatural. Ele o chamou de Ghosts. Isso aconteceu mesmo? É o que reza a lenda. Vamos, pai. Não acredita nas histórias, não é? É. Eu acho. Vamos voltar pra casa. Vamos. Apressa o passo. Opa, um tremor ali. Haha, isso costumava assustar sua mãe pra caramba. O outro? Teremos mais alguns até tudo se acalmar. O vento tá ficando forte. Pai? Vamos pra casa. Garantir que nada está quebrado. O que foi, pai? Odin! É Odin! Pra casa, garoto! Agora! Agora! Cuidado! O que é que você tá falando? Vocês vão pra casa e fiquem lá. Eu vou pegar a caminhonete. Mas pai... Obedece, Fih! Vamos, Logan! O que diabos está acontecendo? Por aqui, Logan, suba! Aqui não é seguro! Entra! Mas que merda! O pai estava falando! O que é Odin? Vamos! Esse lugar não vai aguentar muito mais. Não vamos morrer aqui! Vamos! Me ferrou! Me ajuda! Ok. Três, dois, um... Empurre! Controle Odin, a arma orbital está com um ping bem-sucedido. Entendido, especialista Mosley. Analisando o sinal de disparo. Ei, Baker! A nossa carona! Vamos entrar! Perlute! Aqui é controle Odin! Cláudio para receber! Controle Odin, estamos voltando para instruir a nova equipe. Entendido! Estamos preparando a Eclusa C. A nave está na sequência final de acoplagem. Perlute, dez metros. Comece a girar. Cinco metros, perlute. Especialista Mosley, Eclusa C é pronta para a chegada. Capturei. Rádio na espera. Coniciar refor. Entendido. Pressionizando a Eclusa. Estou muito ansiosa para ir para casa. Faz o quê? Três meses? Perlute, temos uma coragem. E você estacionou. Pelas manobras. E aí, por favor, eu vou falar, que você está melitando. E aí, ele vai me ajudar. Mãe, você está me ajudando? Eu sou um descanso. Décima, um descanso. Galer, para Odin! Estamos sendo atacados! Cuidado! Houston, são da federação! Eles quebraram a trégua! Controle Odin. Odin está acionando o modo de ataque. Que não é uma simulação! Não podemos deixar que assumam o controle de Odin. Controle Odin! Forças da federação no módulo anterior! Vem aqui! Tome cuidado! Tem mais vez! Munição Odin carregando. Alvo Los Angeles travado. San Diego travado. Phoenix travado. Alvo Houston travado. Alvo Miami travado. Morte de estimadas em... Ah, não! Odin está disparando! Estão carregando mais alvos das munições 2, 3 e 4. Houston, o que fazemos? Controle Odin. Não temos escolha. Vamos derrubar a estação. Sinto muito, Mundo. Entendido, Houston. Baker, precisamos andar! Iniciando a 10 segundos. Tripulação, dirijam-se a um local seguro. Armazenamento reforçado. Siga-me! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Uh! Jorio Odin! Na escuta! Houston! Aqui é Mosley! Baker e eu estamos vivos! Puta merda! Entendido, Mosley. Trava das munições 3 e 4 foram abortadas. Mas a munição 2 ainda está em sequência. Mira travada! São Francisco, Denver, Kansas, Chicago, Washington, D. Não terminamos, Baker. Vamos para Odin e vamos derrubá-lo. Não acho que vamos voltar, Baker. Atlas, quantos graus fora do eixo para desestabilização? 23 graus, sentido bordo ou culpa. Mas os sistemas de controle não respondem. 23 graus. Vamos jogar essa banheira no mar. 24 graus. Ajude a abrir essa coisa! Escute os movimentos, Houston! Acenda esses tubos de combustível. Você ouviu, Baker? Fogo! 15 graus, 23 graus, isso é o suficiente para fazer cair na atmosfera. Especialista Mosley, Gira, perdemos contato com a população do control Eldin, repito, perda de sinal com o control Eldin. Três, dois, um, força! Vamos! O pai disse que ia pegar a caminhonete, temos que encontrá-lo. Atravesse rápido! Continuem correndo, vamos conseguir sair dessa! Por aquela casa! Temos que pular! Corra pra cima! Temos que subir mais! Vem pra cá, Logan! Continue correndo! Cuidado! Loga! Loga! Hach! Loga! Vocês estão bem? Pai, estamos bem. Entrem no caminhão, rapazes! Vamos, Logan! Leve ele para o caminhão, leve ele agora! Precisamos sair daqui! Você vai ficar bem, filho! Aguenta aí! Meu Deus! É um limão! O que vocês estão bem? Amém.